Outro Olhar Organizado pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território da UNICEV, Vládia Oliveira começa por fazer uma destrinça que a cidade é pressionada pelo campo, mas é preciso desenvolver também as zonas rurais. Sempre é uma preocupação a gente pensar no crescimento que ele não ocorre de maneira organizada. É uma questão antiga que os centros urbanos devem ser preparados para receber as pessoas do campo que procuram melhores condições de vida, não é? Não há o risco de saturação das áreas urbanas. Exatamente. O problema todo é esse. A política, acredito que não só brasileira como de muitos países, é fixar a população que vive nas comunidades rurais, que elas se fixem e vivam da melhor maneira possível. Então, é importante que elas possam ficar no seu habitat, até porque elas estão acostumadas a determinadas atividades, estão preparadas para isso. Se ocorre uma mudança, uma migração muito intensa para a área urbana, a área urbana não tem suporte, não tem essa estrutura para captar todo esse pessoal, ainda porque os que vêm não têm aquele preparo, aquela especialização para enfrentar um emprego que necessita de uma certa capacitação e, no fim, ficam marginalizados e começam a ocorrer problemas. É a questão do emprego, moradia. Realmente, tudo isso tem que ser planejado. Não dá para deixar que isso ocorra, não é interessante. E mesmo porque há um esvaziamento no ambiente rural que necessita trabalhar no setor primário, que justamente é o setor que fornece a produção alimentar, a produção dos recursos naturais, não só para o local, mas são justamente esses materiais, esses serviços que vão ser levados para as cidades, que seria a área urbana. Então, tem uma conexão muito grande. Enquanto que o rural, ela praticamente exerce as atividades mais do setor primário, que é a agricultura, a pecuária, o extrativismo mineral e o vegetal, o urbano seria mais o serviço do setor secundário, que é toda a transformação que ocorre. E o terciário, que, por exemplo, poderia dizer o turismo, todos os serviços que vão captar, receber esse produto e transformá-lo vindo da região rural. Então, é bom que tenha essa harmonia. Todos ganham, não é? Está entendendo? E a gente não fica com a super densidade. Vamos imaginar um jovem do campo que estuda, vai estudando. O que é que é necessário fazer para que a juventude mantenha a relação com o campo mais do que relação residência? Exatamente. Eles acabam estudando fora, né? E depois não querem retornar. Mas aí que tem a questão da inteligência artificial. É aí que tem que capacitar mais as zonas rurais. Por isso que eu digo, não é só dar semente, é os incentivos, o plantio tem que melhorar a zona rural. Todas essas zonas rurais, ela tem que ter políticas públicas de atendimento, assistência. Não só fixar, mas dar uma boa condição de conviver. De boa qualidade mesmo. Boas escolas, oferta de emprego, lazer. Porque não é só de trabalho que se vive. Então, sempre se pensa em os incentivos bancos, estimular, dar um incentivo econômico, dar semente, todo aquele apoio. Mas não é só isso. Hoje temos a internet, hoje temos uma rede social. Essa juventude toma conhecimento de outros valores, de outras oportunidades. E por que não no campo está essa condição? E que tem um bom convívio, essas duas áreas, o rural e o urbano, que não é tão fácil a compreensão. O que acontece? Nas zonas urbanas, já em muitos setores, já se faz algo do setor primário. Tem um pouco de produção em alguns locais. E também, na área rural, já ocorre um certo urbanismo. Então, é por isso que tem que ter muita compreensão o que cada um, a responsabilidade de cada um. Tudo que repercute negativo no setor rural, vai resvalar, não é isso? No urbano. Ou seja, as zonas rurais devem ter também condições atrativas de uma cidade. De certa maneira, eu acho, não precisa, como se diz, a intensidade, mas ela tem que ter as condições de poder desenvolver aí essa juventude. Porque os pais vão ficar aí, os pais, sempre a raiz, a história com a terra. Então, um agricultor, ele não gostaria de sair. Então, e os filhos têm que encontrar alguma forma de que possa ter um lucro nessa perspectiva da produção. Então, se pode, muito bem, tentar melhorar essa estrutura. Até porque, por exemplo, o turismo, a gente pensa que o turismo é só a beleza do litoral, o mar, mas tem um turismo interior, um turismo que se pode despertar de muitos valores no interior da ilha, no interior do país. E até a própria, o cultivo com as medidas conservacionistas é um atrativo. Tem que despertar. Não é cópia da área urbana, mas é dar condições nessa visão de melhorar a qualidade de vida. Há uma corrente de opinião que defende que é perfeitamente compatível falar-se de uma cidade rural. O que pensa? Olha, a tendência vai ser isso mesmo. Se queremos distribuir a população, concentrar como ocorre nas grandes metrópoles, como acontece também a exemplo do Brasil e outras partes, que tem uma densidade, uma desorganização, o crime começa, politicamente não absorve, não tem estrutura. Então, se forma uma cidade com a visão mais condizente, uma arquitetura, com a paisagem, algo mais ecológico. Eu estava lembrando aqui as cinzas vulcânicas, aquelas casas construídas na Ilha do Fogo. É esse material, acho que tem que, sem dar um destoar, eu acho que é plausível, a gente tem que pensar em algo inovador. O próprio conceito de cidade se altera, não é? Poderá, eu acho que está tendendo a muito dessa história. Agora, lógico que vai levar tempo, porque uma coisa é ter parcialmente aquela estrutura, outra é ela ter sua ênfase, né? Porque, realmente, onde vai encontrar terras, onde vai ter espaço e também capacitação. Então, nós temos uma realidade interior diferente da área urbana. Não quer dizer que o conhecimento empírico não seja levado em consideração, porque o agricultor, o pecuarista, qualquer um que trabalha com a terra, ele tem experiência de vivência, de vida, que passa de geração em geração. Isso tem um valor muito importante. Agora, temos que ver como inserir os jovens, os filhos, as gerações, né? Provenente dessa família, dessa comunidade, que ele possa estudar, queira se aprimorar fora, mas que ele retorne com as ideias de melhoria, de tecnologia para a agricultura, ou para a pecuária, ou para o turismo, ou inserir o sistema terciário, essa questão de diversificar a economia. O problema é que há muita concentração das áreas, por exemplo, é muita agricultura e por que não diversificar, aonde tiver condições, a apicultura, dentre outras atividades que ficam mais pertinentes com as potencialidades. Temos que conhecer profundamente o nosso ambiente, a nossa paisagem, os sistemas integrados, os sistemas ambientais, não superficial, mas profundamente dentro das suas potencialidades e limitações. O que é que está a defender, então, é que mesmo nas zonas rurais, é possível que todos os sectores coexistam, do primário, secundário e terciário. É mais plausível, em décadas ainda mais próximas, né? Melhorar o primeiro setor e chegar ao secundário também, né? E por que não, o terceiro agora, nasceu condizente com as suas limitações, porque haja de convir que essas áreas interiores, né? Ela pode estar, vamos pensar no comunicado verde, né? Ela tem o seu interior, tem setores mais elevados que é úmido, mas tem setores interiores, ou próximo do litoral, mas não tão interior, que são mais secas. Então, a gente tem que, vai ter que ser condizente o que for aplicar, é o que aplicar condizente as suas condições ecológicas, né? Então, tudo é possível, não é pegar um modelo e achar que vai substituir, tem que ter conexão, tá entendendo? Mas que ele, é que ele pode começar a desenvolver e fortalecer essa conexão com o urbano, e é um de feedback, vem cá, né? E volta e tem aquele retorno. Temos que pensar isso, porque nós temos tanta tecnologia aí, que poderíamos aprimorar e dar serviço. Por exemplo, ocorre um incêndio, se ocorre uma inundação, por que que não foi previsto, por que que a localidade pode tomar medidas? As inundações são muito próprias para as áreas urbanas, né? Onde estão, as áreas são mais impermeabilizadas, né? Não quer dizer que não ocorra, mas você pode verificar que determinadas ações, que não vão ocorrendo, onde não se tem, onde há um acúmulo, concentração, e onde não tem realmente o respeito, né? Das condições, das limitações da unidade ambiental aí. O que é que recomenda aos poderes públicos, num país como Cabo Verde, para fixar a juventude nas zonas rurais, sem perturbar a sua vontade e a necessidade de ter estudos cada vez mais elevados? O que é que os poderes públicos devem fazer para fixar a juventude no campo, juventude qualificada? Hoje, se a gente perceber, com toda essa parte da parte energética, buscando todas as questões da tecnologia, como se diz limpa, não só as eólicas, a parte também da captação solar, então são tecnologias que a juventude pode, está entendendo? Ela pode trabalhar nessas questões, não só litorâneas, né? Mas nas serras, nas elevações, nas áreas que tenha condições para aquela determinada atividade, também tem que ser condizente qualquer atividade desses setores, que ela possa ter condições de se desenvolver com menos impacto possível. Então, acho que tem muitos programas que a juventude, ela pode estar lá, ela pode, de certa maneira, fixar, mas não necessariamente, mas que ela tenha uma atividade naquele local, que ela ajuda a desenvolver. Os poderes públicos teriam de estabelecer incentivos? Isso, por isso que a proposta é que há uma necessidade de fazer esse zonhamento ecológico-econômico. Por que é isso? Porque justamente é um instrumento político, técnico de planejamento. E ele que visa promover o uso sustentável do território. Eu posso pensar que, ah, eu vou instalar isso ali. Será que ecologicamente e socialmente seria possível? Então, tem que trabalhar com a comunidade. O zonhamento, justamente, é um instrumento que não vem só de cima para baixo. É a uma interligação, a uma participação da comunidade. Porque a gente também tem que ver o que a comunidade quer, o que deseja. E ela também tem que conhecer, também, a realidade. Se aquilo que deseja é compatível, se aquilo é possível, com restrições ou sem restrições. Então, tem que ter um esclarecimento, tem que ter uma parceria, tem que ter um trabalho de esclarecimento, um trabalho de extensão, de respeito. Então, esse zonhamento permitiria zonhar as áreas que é de risco, as áreas que é mais propícia para determinadas atividades, áreas que devem ser conservadas. Aí, através disso aí, o governo pode pensar uma política que interligado, como Cabo Verde, como Santiago, não é tudo tão longe, mas poderia ter toda essa infraestrutura e interligar esses meios, setores, essas áreas. E funcionar de maneira mais harmônica. Parece sonho, mas não é. Tudo é possível. É um bom investimento. É um trabalho que tem que utilizar a questão da tecnologia, da ciência. Então, a gente não pode descartar que precisa de um bom planejamento para tentar conduzir da melhor forma as políticas públicas. O ordenamento do território nas zonas rurais deve, então, está a defender, deve, então, passar por uma auscultação das populações. Isso, exatamente. Você não pode vir, vem um político e pega, vou fazer isso, porque tal governo vai incentivar isso, e totalmente fica a comunidade exclusa das decisões, onde é o meio que ela convive. Então, acho que temos que pensar sempre nessa população, nessa comunidade local, como eu disse, elas têm o conhecimento empírico, elas têm uma experiência de vida ali local, certo? Então, acho que é muito importante. Aí, poder-se juntar um ordenamento do território participativo e também um orçamento participativo. Não se pode planejar nada que não envolva, né? Primeiro porque, para um planejamento, ela exige, praticamente, obriga a ter essa diversidade envolvida em várias instituições governamentais, pode também não governamentais, a sociedade, tudo que condiz a realidade, as instituições que podem cooperar, que podem, de alguma forma, está entendendo? Então, logicamente, cada um vai ter seu papel condizente com as capacitações. Então, isso é possível. E é assim que tem funcionado. Envolve dinheiro? Envolve. Não se pode pensar que se faz um planejamento sem recursos. Que os recursos podem vir não só a nível do país, como podem buscar fora, né? Está entendendo? Porque eu acho que é uma responsabilidade, é uma preocupação de todos nós. De todos nós, de todos os países. Já escutei, na minha terra, quando eu estava fazendo um trabalho, coordenando um trabalho com a Alemanha, e foi no interior, e ele dizia, por que o estrangeiro aqui? Justamente pelas experiências que já passaram, todos querem o quê? Que cada país, que cada comunidade, cada localidade, ela possa viver bem. Ela possa, né? Ela não ter essa questão de não passar dificuldade. Então, qualquer um país que já passou por experiência, que já passou por isso, que já chega num, está num, não em desenvolvimento, mas em, pode-se dizer, já um equilíbrio, país de primeiro mundo, como se, né, que sempre é reconhecido assim, eles, então, eles buscam participar da experiência que já passou, né? E já vive com certa harmonia, a poder ajudar os países que estão entrando em várias dificuldades, e algumas que eles até já chegaram a passar. O desenvolvimento dessas políticas poderia quebrar as correntes para a imigração? É, exatamente. Você vê a situação de muitos países africanos, a situação passando, né, a necessidade alimentar e buscando conflitos sociais, guerra, diversos problemas, e que buscam o quê? Para sobreviver e se arriscam na ilegalidade para outros países. Traz problemas para esses países. Não é que eles não aceitem a imigração, né, mas a questão é que tem um limite para tudo, né? Não pode também chegar a um número que o país não suporte, não só desorganiza, eles não dão condições para essa população. Então, a responsabilidade social e econômica. Essa imigração, ela tem que ser também tudo planejada, tudo controlada, não pode ir. Isso é um problema que todo país se preocupa, de ter as suas fronteiras, seus limites, de ter uma certa harmonia, um intercâmbio nisso aí e poder-se ajudar justamente para evitar esses problemas que estão ocorrendo. Vládia Oliveira, entrevistada pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins, foi este o tema de hoje em Destaque no Outro Olhar. Júlio Vera, Obrigado.